A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Mateus 18, 4 Você sabe qual é a peça mais poderosa no jogo de xadrez? Se você pensou na rainha, acertou! E você sabe qual a semelhança entre a rainha e o peão? É simples. Mesmo com poderes tão diferentes, depois do jogo, ambos são guardados na mesma caixa. Na vida, muitas coisas nos diferem. Riquezas, status e tantas outras. Muitos fazem de tudo e até se corrompem para ocupar os cargos de maior importância e prestígio. Mas, no final do jogo, seja numa vala comum dos indigentes ou na sala de honra dos jazigos reais, o mesmo destino nos é reservado conforme o texto de Gênesis. Você é a pó e ao pó voltará. No entanto, Deus, aquele que tem todo o poder na terra e no céu, amou o mundo de tal forma que entregou o seu filho Jesus Cristo à morte por nós. E, por meio dessa fé no Salvador, somos convidados a vivermos como irmãos, pois um dia, ao pó, seremos chamados de volta. É provável que seja por esse motivo que Jesus, ao falar de humildade para os seus discípulos, usou uma criança, sim, uma criança, como exemplo. Ou seja, na vida, precisamos aprender a brincar juntos, a valorizar cada momento, a buscarmos sempre boas razões para sermos agradecidos. A vida é uma grande oportunidade, preciosa demais para ser desperdiçada. Cada dia é uma dádiva e, independente do cargo que ocupamos, do grau de instrução ou posição social, dos recursos econômicos que possuímos, somos todos filhos amados do Pai Eterno que deseja sempre nos ensinar as melhores lições. Bem que possamos viver e aprender com Jesus Cristo, na simplicidade e na grandeza dos pequeninos. Ele disse, a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Oremos. Amado Pai, temos muitos motivos para te agradecer. Em cada novo dia, as tuas bênçãos se renovam em nossa vida. Ensina-nos a viver como irmãos, em simplicidade e humildade perante ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.